Uma pessoa tem evitado você porque está lidando com uma confusão interna. Essa pessoa reconhece que sente algo por você e também tem uma forte atração. O desejo dela é ter um compromisso sério e ela tem sonhos sobre formar uma família contigo. Para confirmar se este vídeo é realmente para você, basta clicar no botão do WhatsApp e ver que o terceiro contato é uma mulher. Os amigos não compreendem totalmente os sentimentos dessa pessoa e quando ela tenta desabafar, eles não falam bem de você. No entanto, se você clicar no coração aqui ao lado e escrever nos comentários Eu aceito essa pessoa, vocês terão uma conversa sincera e um futuro muito próximo, serão felizes e estarão juntos. Lembre-se de que o karma é uma força real, assim como este vídeo. Não se esqueça de agradecer ao Universo escrevendo Gratidão Universo nos comentários. Tudo o que você faz retorna para você, então sempre faça coisas boas para outras pessoas. Que suas vidas se encham de alegrias.